Bom gente, eu vou falar um pouquinho sobre coisas que meu fusca tem Na verdade eu vou falar um pouco sobre o painel do carro, tá bom? Já falei várias vezes sobre o painel, mostrando a instrumentação, essas coisas Mas agora eu quero mostrar basicamente onde fica cada coisa no meu carro Aqui fica o farol alto e baixo Se eu deixar no baixo ou no alto, por exemplo Aí eu posso lampejar nessa alavanca de carro Que passa do alto pra baixo Se eu deixar no baixo, que é o farolete, eu posso piscar tipo Pra avisar se tem alguma coisa na estrada, etc Como meu carro não tem buzina aqui E nem aquela alavanquinha aqui Eu tenho aqui Ah tá, tem que tá com a chave Se não caiu o fusível Fica aqui, ó É, o tambor é esse aqui É um paralelo, eu acho A chave também é Ele tem um volante esportivo com um cubo aqui Esse cubo eu acho que é o original do fusca Mas com, essa parte aqui não é de original do fusca Mas com um cubo esportivo com seis parafusos Esse sticker bomb foi eu que coloquei em 2013 Ele tem a borracha que tá lá dentro Bom Ah, aqui Fica a chamada chave geral Que é onde eu energizo o carro O rádio, né Aqui, ó E por aqui eu consigo desligar O rádio do meu carro Por exemplo, eu vou Vai, eu vou Deixar assim mesmo Aí aqui, ó Apertei O rádio desliga É a chave geral do meu carro Aqui não tem nada Teria o folgador Mas como todo fusca Esse aqui não tem Então, tá Tem os botõezinhos do ventilador Que funciona, meu ventilador Tem, mas o capô não tem a grade Então Eu até tirei lá Mas tá, bom Aqui fica as gradinhas Tem o O PQP que ficava aqui Que eu tirei Tá lá dentro Sempre quebra nesse painel Aqui tem o porta-lova Que ficou grande Ó, tá o tamanho do porta-malas É que eu tirei Que eu vou restaurar também Bom Tem a bolinha do meu time Atlético Mineiro Só que eu tô Flamengo agora Tem a baratinha Que é onde você pendura o terno Atrás tem os ventiladores Aí atrás fica a cozinha Aqui tem o banco traseiro Ascovinha, acabei de achar Aqui tem uma coisa Que não tem mais nos carros Hoje em dia Vocês já devem conhecer Bom O banco dele é tecido na frente E vinil lateral Atrás é tipo Golf Sim, tecido também Assim Tá Ah, isso aqui Não é assim Isso aqui Eu acho que é o botão do afogador Mas como O dono não usava Antigo dono Ficou assim Pisca lenta Fica aqui Aqui é o Pisca normal, né Pisca e Lampejador Alavanca de balança Paralela Parece Pedais novos Pedal novo Café tá tudo bagunçado Freio de mão Sem capa Aqui tem essa coisa Que eu acho que é de brasinha Tem algum Aqui o cinza Pra mim Pra lá atrás Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá